E nesse vídeo eu vou te ensinar a como conectar um mouse e bluetooth aqui no seu Fire TV Stick. E tudo que eu peço em troca para vocês é o seu like e inscrição aqui no canal. E esse processo aqui de conectar um mouse realmente pode melhorar muito o uso do seu stick e facilitar muito a sua navegação, principalmente navegadores ou enfim outros aplicativos. Então sem relação, a primeira coisa a se fazer é apertar no ícone da casinha aqui do seu controle para cair na tela inicial. Feito isso, você vai apertando aqui para a direita até cair na opção de configurações, que é esta última. Aí você aperta para baixo, para baixo mais uma vez e vem para a direita até controles e dispositivos bluetooth. E aí você confirma apertando aqui no centro. Você vai descer até a opção outros dispositivos bluetooth e apertar aqui em cima. Aperte em adicionar dispositivos bluetooth mais uma vez e caindo aqui nessa tela, você vai colocar o seu mouse em modo de pareamento. Então depende a de seu mouse, no caso aqui do meu, ele tem uma chavinha de bluetooth, tá vendo? O símbolo aqui do bluetooth. Então é só empurrar aqui para a esquerda e pronto, ele já liga e já entra no modo de pareamento. E você faz o mesmo aí com o seu mouse. Alguns você vai ter uma chavinha, outros você aperta algum botão, faz uma combinação de botões, enfim, depende muito a de seu mouse. No caso do meu, vejam só que já apareceu lá no meu stick. É esse primeiro, BT 5.2 mouse, basta apertar em cima e confirmar e após alguns segundos ele já estará conectado. Então já está aqui, já conectei, já aparece ali embaixo que está conectado. Agora eu vou até a tela inicial aqui, por exemplo, e vou vir até aqui na internet, que é o chamado Amazon Silk. Entrando na internet, vejam só, vou passar o dedo aqui no sensor que o mouse já está funcionando aí perfeitamente, tá? Eu vou colocar ele aqui na mesa, acho que vocês vão conseguir ver, ó. Consigo navegar perfeitamente e utilizar o meu mouse como se fosse em computador, cara. Então, deixa o uso realmente muito mais fácil comparado a usar o controle normal aí do stick. Acho que vocês nem viram, né? Mas ó, funcionando aí perfeito, cara. Lembrando, sempre que você desligar do seu controle, então vou vir até aqui e desligar, ele vai se desconectar automaticamente aí do meu stick, aparece um aviso aqui embaixo, aqui está. E agora, quando eu ligo ele também, coloco ele no modo de pareamento e aguardo alguns segundos, ele já se conecta aí automaticamente ao meu Fire TV Stick. E se você quiser desconectar ele ao stick para conectá-lo novamente ao seu computador, por exemplo, é muito simples, venha mais uma vez até a tela inicial, vá até na direita em configurações, controles e dispositivos Bluetooth, aperte em cima, outros dispositivos Bluetooth, procure seu mouse, ali está, aperte aqui nas três barrinhas uma vez e aperte aqui no centro para confirmar. E pronto, você já cancela o pareamento. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se eu te ajudei, comente aí, qualquer dúvida ou dificuldade, comente aí também. Lembrando de vocês, todos os links importantes estão na descrição, assim como links de outros vídeos que eu já fiz sobre o Fire TV Stick. Além de várias recomendações passando aí na tela, então clique e continue assistindo. E claro, se gostou do conteúdo, deixe aí o seu like e se inscreva aqui no canal.